Salve, salve família vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. É, meus amigos, quem aí é o maior clube de sócios no Brasil, hein? Fala aí pra mim. É, meus amigos, Vascão, maior clube do Brasil aí com o maior número de sócios. E vamos aí em busca do topo no mundo. Vamos passar o Baia de Munique aí, que é o clube que tem o maior número de sócios. Muitos de vocês assistirem esse vídeo, com certeza já deverá ter passado os 150 mil. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre dois jogadores que estão fora aí da próxima partida do Vasco. Também vamos falar sobre o dinheiro que pode entrar aí com os 148 mil sócios que o Vasco possui. E também vamos falar sobre a proposta que teria sido já enviada ao Germán Cano. Bom, pessoal, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, só clicar no botãozinho vermelho se você é novo aí no canal, se inscreve aí, dá aquela força. A gente agora tá em busca de 60 mil inscritos, meus amigos. É, essa é a próxima meta aí do nosso canal. Dá aquela força, se inscreve aí se você é novo. Também peço aí pra você ativar o sininho das notificações. Lembrando aí no final tem salve pra galera que tá sempre comentando aqui no canal. Bom, meus amigos, o número absurdo aí de sócios que vem se associando ao Vasco, vem crescendo, vem chamando atenção de toda a mídia, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. E com isso vem surgindo especialistas pra fazer contas, fazer cálculos de quanto o Vasco poderá receber com esses sócios, né, quantos milhões poderá render ao Vasco. E vem se falando aí que o Vasco poderá arrecadar cerca de 6 milhões e 200 mil por mês com a adesão dos sócios aí, com a contratação dos novos sócios que o Vasco conseguiu nessa última semana. E o nosso sócio torcedor é o nosso patrocinador master. Tinha que estar aqui escrito sócio Vasco, cara. Porque eles, nós que associamos ao Vasco, você aí em casa que é sócio do Vasco, tá fazendo a diferença e o nosso clube só tende a ganhar com isso. E o nosso futuro pode ser um futuro promissor em 2020. Torcemos pra que o sócio torcedor continue crescendo cada dia mais, cada vez mais, que o Vasco mire o topo e que se estabeleça no topo mundial, né, que seja o maior clube do mundo com o maior número de sócios. E a gente tende só a ganhar com isso, tanto em termos de estrutura, quanto de infraestrutura também. E que o Vasco tende a ganhar com o futebol, meus amigos. Porque é isso que é o cargo-chefe, é o futebol do Vasco. O Vasco tem que focar no campo, na bola. Porque é isso que vai nos dar muitas alegrias, muitos títulos. E, consequentemente, mais grana ainda. Porque com as conquistas, vem patrocínios, vem dinheiro das premiações. E o Vasco precisa, sim, voltar a buscar títulos de larga expressão. Pessoal, no próximo jogo do Vasco, vamos ter dois desfalques aí. O Fred Guarim, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da próxima partida, contra o Bahia. E também o Rossi, que tomou o terceiro cartão amarelo. Dois reforços importantíssimos que a gente vai perder para o próximo jogo. E seria essencial esses dois jogadores estarem em campo, porque eles são os melhores jogadores do Vasco nesse atual elenco. É uma péssima notícia. Infelizmente, não vamos contar com eles. E ainda não se especulou qual será o substituto. Talvez ali o Luxemburgo volte com o Raul e permaneça com o Andrei. O Andrei, Raul, Richard no meio. Eu acho que essa é uma formação que não tem a mação no time, mas eu acho que ele deve entrar com esse time. E também no lugar do Rossi, talvez, entre aí o Bruno César, porque ele já provou isso no jogo contra o São Paulo, que irá utilizar o Bruno César de titular, porque não fez sentido algum aquela alteração. Infelizmente, é o que temos. Infelizmente, o Luxemburgo deve usar, sim, o Bruno César, porque, na minha opinião, não deveria usar o Bruno César, deveria usar qualquer outro jogador. E menos o Bruno César, Valdívio e Marquinhos. Eu acho que esses três jogadores não deveriam mais vestir a camisa do Vasco em 2019. Vamos aguardar amanhã até o momento da partida que o Vasco enfrenta o Bahia, lá na Bahia, às 7h15 da noite, com a transmissão do Premier Clubs. Bom, meus amigos, saiu a notícia de que o Vasco teria enviado uma proposta para o argentino barra colombiano Germán Cano. O atacante está se despedindo do independente de Medellín e ficará sem clube, mas o Vasco tem a concorrência dos Estados Unidos. A MLS quer ele, o Orlando City, time que era do Kaká, quer contratar o Germán Cano também e é o nosso grande concorrente na busca por esse centro-avante. Torcemos para que o Vasco tenha enviado uma proposta bacana, que seja verdade mesmo que tenha sido enviada essa proposta. Vários sites estão noticiando de que o Vasco fez uma proposta e enviou uma proposta para o Germán Cano. Torcemos para que a proposta do Vasco seja melhor do que a do Orlando City. Como eu já disse em alguns outros vídeos, você também já deve ter visto em vídeos de outros youtubers, é um ótimo atacante. Ele é excelente, talvez seria um grande reforço para o Vasco em 2020 e seria provavelmente o grande nome na frente de ataque do Vasco. Caso também venha o Blande, seria uma boa dupla de ataque. E juntamente com o Tales Magno, seria um trio de ferro e o Vasco seria praticamente invencível em termos ofensivos. Mas vamos aguardar aí para ver os próximos dias, as próximas negociações que o Vasco irá fazer porque não vai ficar somente no Blande e no Germán Cano. A gente sabe como funciona o futebol nessa época. E também vamos aguardar os desfechos dessas duas negociações, se realmente os jogadores vão fechar com o Vasco. Esperamos e aguardamos aí ansiosos para que fechem e que venham vestir a camisa do Vascão. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre o sócio-torcedor do Vasco. Comenta aí se você já é sócio, se você já associou. Se você não associou, é só entrar no site sociogigante.com. Vai dar uma força enorme para o nosso Vascão. E também aí comenta sobre as ausências do Fred Guarim e do Rossi. Fala também sobre o Germán Cano, se você gostaria de contar com ele em 2020. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no canal. Quero mandar um abraço para o Ismael, em Buriti dos Lopes, no Piauí. Muito obrigado. O Romário, em Cruz, no Rio de Janeiro. O Islã, em Canidé, no Ceará. Muito obrigado. O Denilson Souza, em Queimados, também no Rio de Janeiro. Muito obrigado. O Gêmerson Silva, em Pernambuco. Muito obrigado. O Otávio, em Irupi, no Espírito Santo. Muito obrigado. O Beto e Josué, em Oroz, no Ceará. Muito obrigado. O Samuel, pintor. Ele pediu um salve e um abraço para a filha dele. Maria Vitória, em Antonida, do Norte, no Ceará. Muito obrigado. Um abraço aí para o Paulo, em Barcelona, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. E para fechar, o Francisco, em Dom Eliseu, no Pará. Muito obrigado a todos vocês. Saudações às cainas a todos. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí